Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e o Grisada hoje é um vídeo sobre concepts. Pra quem não sabe o que são concepts, são ideias criadas pelo pessoal da comunidade geralmente eles colocam lá no Reddit do Fortnite e a galera dá opinião né e essa ideia pode chegar até mesmo ao pessoal ali da Epic Games e eles acabarem olhando com carinho essa ideia e colocarem no jogo oficialmente. Muitas ideias do pessoal da comunidade já foram realmente adicionadas ao jogo então a Epic Games realmente gosta aí de saber a opinião da comunidade. E antes de tudo queria avisar a vocês que a Epic Games colocou hoje no Twitter lá do Fortnite a data de lançamento aí da sexta temporada que vai acontecer no dia 27 de setembro, quinta-feira que vem ok? Eles não colocaram o horário que vai ser a atualização, provavelmente vai ser às 5 da manhã aqui no horário de Brasília, às 9 horas da manhã em Lisboa tá? Então fiquem atentos. Só que é o seguinte manos, eles também colocaram no mesmo tweet que agora começou aí o final de semana com 400% de XP a mais, o que é muita coisa tá ligado? Você aí que quer upar manos, aproveite esse final de semana, começou hoje né, começou hoje de manhã e vai até segunda-feira dia 24 de setembro aí, às 9 horas da manhã de Brasília a 1 hora da tarde lá em Portugal. Então você tem vários dias aí, muitas horas de jogo né, provavelmente você que pode estar livre nesse final de semana, aproveite que você poderá upar muitos níveis no seu jogo ok? E pegar o Ragnarok Full o mais rápido possível. E você que estava preocupado aí com as missões, você que não pegou categoria assim do passo de batalha fique sabendo que a temporada né, como eu disse, termina quinta-feira dia 27, então fique muito atento. Então vamos lá manos, a primeira concept que eu separei aqui no vídeo de hoje é de um usuário chamado iMisuri que manos, é o seguinte, a skin da Valkyria lançou ontem na loja e o Card criou uma concept muito bacana aí dessa skin, que seria a Valkyria Elementar, vamos chamar assim. Olha só manos, a ideia dele é ter a skin da Valkyria dos 4 elementos ali, tendo fogo, da água, manos, uma coisa que eu achei muito top é como se fosse na verdade uma skin que você poderia desbloquear estágios. Para quem não está acompanhando muito aí o trabalho da Epic Games, eles estão desenvolvendo várias skins que possuem estágios. A primeira delas a ter lançado aí, que não é do passo de batalha foi a skin do Cabeça de Tomate, que você poderia desbloquear o Tomate Deus né, a cabeça diferente. Aí foi descoberto dentro dos arquivos do jogo nessa semana, na atualização dessa semana skins de palhaços, que você também vai poder conseguir estágios diferentes da skin. E também tem aquela teoria de que poderá surgir um estágio diferente também da skin da Jaqueta Estelar lá pelo reflexo do cubo, poderá ter uma skin digamos que maligna dela como estágio também para você desbloquear. Então manos, a skin da Valkyria, essa concept que ele fez foi muito da hora, muito mesmo. O pessoal gostou demais, tá ligado? Achou muito linda todas as paradas que ele fez ali, os detalhes, ficou realmente muito insano. Eu queria parabenizar o cara porque o trabalho ficou muito bonito né, não só a ideia dele mas o trabalho que ele fez aí na skin foi realmente muito insano. Eu gostei da ideia, mas eu quero saber a opinião de vocês né. Se vocês gostaram da ideia dele aqui, de colocar alguns estágios diferentes na skin da Valkyria que eu achei uma coisa realmente muito interessante. A Valkyria que lançou ontem né, é uma skin lendária que custa 2 mil V-Bucks. Talvez o único problema seja a asa delta ali do conjunto da skin, que é uma asa delta lá do dragão meio que de gelo e tal né, e que pode ser que não combine com outros estágios da skin que ele criou aqui na concept. Mas é uma ideia realmente muito interessante que o pessoal gostou muito mesmo. A segunda concept que eu separei aqui no vídeo de hoje, não é sobre uma ideia de item novo ou de skin, e sim sobre uma parada nova que poderia ter no mapa. Um usuário chamado Wikidlopes, ele colocou sua ideia no Reddit há pouquíssimo tempo atrás e o pessoal gostou muito, e até mesmo um membro da Epic Games já comentou a respeito disso. A ideia dele é a seguinte mano, ele colocou o exemplo de 4 itens que já tem no mapa né, que são digamos que inflamáveis, explosivos aí que você pode explodir. Só que tipo, não dá pra fazer isso ainda hoje no jogo, são só itens digamos que visuais no mapa né, você não consegue interagir com ele. E a ideia dele é exatamente essa né, você conseguir interagir com isso no contato de uma bala ou até mesmo da picareta, você dá um tiro e ele explode, tá ligado? Uma coisa muito bacana que já tem outros jogos aí e que o pessoal gostou muito e um membro da Epic Games já comentou aí a ideia dele. Ele colocou o seguinte, nós discutimos isso algumas vezes e é uma ótima ideia. Infelizmente a gente não foi capaz né, de colocar essa ideia em prática né, de desenvolver digamos assim, essa ideia. Mas eles gostariam de fazer isso num futuro próximo. Então mano, deu pra ver que a Epic Games realmente gosta aí das ideias da comunidade. E essa é uma ideia que faz muito sentido, não é um item novo, não é uma ideia de skin, e sim uma parada que possui no mapa né, que são esses itens aí, só que inflamáveis, explosivos e tudo mais, só que ainda não possui interação né, com o player. Imagina você tá lá jogando, você tem pouquíssima munição, você não consegue trocar tiro com o cara e ele tá perto ali de um posto de gasolina, dá um exemplo aqui. Você dá um tiro lá e pá, explode e o cara toma um dano, pode ser que ele morra instantaneamente ou tome um dano significativo. Uma ideia bem interessante que com certeza poderia fazer diferença na estratégia de uma gameplay. Uma parada que todo mundo gostou, eu também gostei e queria saber a opinião de vocês também. Outro concept muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, que na verdade é a ideia de um item novo, que poderia ser adicionado ao Battle Royale. Essa é a ideia do usuário chamado JMZ Oficial, ele até fez o desenho desse novo item, que dá pra ver que seria uma pistola, só que essa pistola não iria causar dano nos seus inimigos, e sim você iria curar os seus amigos, os seus aliados do seu esquadrão. Ele colocou o seguinte na descrição, que é uma pistolinha né, que você dá um tiro e cura tanto de vida por tiro, que você poderia usar 5 vezes antes que ela seja automaticamente destruída. Como se fosse o grappler né, a desenpuxadora, que você usa tantas vezes e ela é destruída aí no seu inventário. Só que mano, essa ideia é muito boa, o pessoal realmente gostou bastante, só que tem um pequeno problema né, que poderia ser um item inútil no modo solo, já que você poderia apenas dar um tiro aí e curar os seus aliados né, de longa distância. No modo solo talvez você teria outra função pra ela, você poderia dar um tiro em si mesmo e curar tanto de vida por segundo, coisa assim né, mas aí o pessoal teria que pensar em outra coisa. Essa ideia é muito boa no modo duplo aí no modo esquadrão né, já que realmente faz sentido você dar um tiro no seu aliado e ele ganhar um pouco de vida aí por segundo, ou vida instantaneamente, tipo 15 de vida instantaneamente, coisa assim. O criador da concept não colocou mais nada né, na descrição desse item, não colocou a raridade, coisa assim. É claro que no fundo né, da arma tem a cor douradinha, então digamos que a ideia dele é que seja um item lendário, o que eu acho que é até um pouco desnecessário, não precisa ser lendário, já que você pode usar apenas 5 vezes, não é o item pra lá de especial né. E ele colocou X de vida por tiro, então ele não deu a ideia de quanta vida você ganha por tiro, talvez 20, talvez 30, coisa assim seria uma ideia bem interessante. Não mais 50 né, senão seria um absurdo né, uma coisa muito melhor do que usar por exemplo um magic kit, tá ligado? Mas é uma ideia bem interessante, eu queria saber a opinião de vocês também. E a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje, é de uma nova armadilha no jogo. Essa ideia foi criada pelo usuário chamado Special Dodger, e a ideia dele é colocar uma armadilha de urso. Pra quem não sabe, essa armadilha existe assim, de verdade. E ele colocou o seguinte na descrição, que ela causaria 75 de dano, a metade né, o que causa as armadilhas atualmente no jogo. Só que você conseguiria colocar ela no chão da natureza, por exemplo, na grama, em lugares mais escondidos. Atualmente as armadilhas você só consegue colocar em lugares planos, como em tetos de casa, no chão de suas construções, coisas assim. Você não consegue colocar tipo direto ali na grama, você teria que construir né, fazer uma parada mais plana. Então a ideia dele é realmente fazer uma armadilha um pouco mais camuflada né, por isso o dano um pouco menor. Causa menos dano, só que o oponente tem mais chance né, de acabar caindo nessa armadilha. Só que ela não iria também ser recarregável, ou seja, ela iria causar dano apenas uma vez no seu inimigo. Não iria, por exemplo, aquela de espinho que a gente tem hoje em dia, ela causa dano e depois volta ativa, tá ligado? Ele pode passar de novo e morrer. Essa aí não, causaria apenas dano uma vez. Então teriam dois pontos negativos, o dano e ela poderia causar apenas uma vez. Mas como ponto positivo, será uma armadilha muito camuflada né, bastante invisível. Digamos que seu inimigo teria grandes chances aí de tomar dano para essa armadilha. E pra falar a verdade, eu gostei muito, muito dessa concept. Porque é muito diferente essa armadilha. Você consegue colocar ela em lugares que você não consegue colocar as armadilhas que você tem hoje no jogo. Por exemplo, na grama, em lugares bem diferentes. O que mudaria totalmente aí o seu conceito de ficar procurando armadilha e tudo mais. Eu gostei muito dessa ideia e o pessoal que comentou gostou bastante também. E o design dela também combina com o jogo. Uma armadilha de urso realmente combina aí, digamos que com esse estilo aí do Fortnite. E o pessoal que comentou também deu a seguinte sugestão. Que você poderia, digamos que, remover essa armadilha manualmente. Ou seja, você que tomou dano pra ela, você caiu na armadilha. Ela prendeu sua perna. Você mesmo tem que remover ela clicando em algum botão. Mas isso eu achei um pouco meio exagerado. Acho que não combinaria muito. Então, eu descarto um pouco essa ideia. Mas o pessoal gostou. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Se você gostou aí dessa concept. E se você gostou também dessa sugestão de remover a armadilha manualmente. Isso eu achei um pouquinho pra lá exagerado. Mas, né, a ideia da comunidade. Eu quero saber a opinião de vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Separei aqui algumas concepts que eu achei bem interessantes. E eu quero saber a opinião de vocês, né. A respeito dessas ideias, dessas sugestões que o pessoal dá aí para a Epic Games. E teve uma delas que a Epic Games já comentou, né. Como eu falei antes. E realmente eles estão de olho aí nas ideias da comunidade. Comente aí qual concept você mais achou interessante. A que eu mais gostei. Acho que foi da armadilha de urso. Todas, na verdade, eu gostei. Mas essa aí foi a que mais me chamou a atenção. Eu sei que muita gente aí que sofre com armadilhas no jogo. Que não gosta delas. Não deve ter gostado dessa concept. Mas eu achei uma ideia totalmente inovadora, né. Bem diferenciada. Tipo, digamos que uma nova armadilha dentro do jogo. Um novo conceito de armadilha. Eu achei bem, bem da hora mesmo. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like porque não custa nada. E me ajuda muito. E lembrando que eu vou deixar o link aí do post oficial do Reddit de cada concept. Na descrição. Caso você queira entrar, dar sua opinião. E dar uma moral para o criador também. E não se esqueça de mandar para o seu amigo também. Para ele ficar sabendo dessas ideias. E também para ele mesmo comentar a opinião dele. O que ele achou dessas ideias de itens. De skins, de coisas que poderão ser adicionadas aí. Para melhorar o nosso Fortnite Battle Royale. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falows. E eu fui.